Você que acessa o canal do Julio Massilva, muito obrigado. Gente, quero mostrar aqui os livros que chegaram, Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Já temos mais livros, tá? Você pode entrar em contato, o livro está sendo bem aceito aqui na cidade de Caxias. Você pode adquirir o seu livro, Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Olha aí, olha a quantidade. Na realidade tem mais aqui ainda, né? E você pode adquirir. Eu trouxe aqui uma parte que não cabe tudo aqui não, viu? Então, tá aí. A sua disposição por apenas R$30,00, viu? Preço promocional, continua mantendo aí, embora os preços tenham subido. A inflação aí está em alta, viu? No Brasil. E a gente está mantendo os mesmos preços para garantir que você tenha acesso aí ao livro editado aí pela Editora Impress. Livro muito bem editado, por sinal. Parabéns aí à Editora Impress, lá do Ceará. E eles fizeram, olha só, até... Se você olhar assim, ó, tem até um alto relevo aqui na capa. Muito bonita a parte de diagramação. E você tem acesso aqui a esta história real, né? História real dos Três Mortos e os Milagres da Fé. O livro já vem com o marcador. Você pode adquirir comigo, ligando aí ou enviando mensagem via WhatsApp para o 99050529. E pode também comprar lá na Livraria Graúna, na Rua Primeiro de Agosto, no centro de Caxias. Pode também adquirir o seu livro lá na Livraria Cultural, na Rua Arão Reis, bem próximo à Unifacema. Também pode adquirir lá no Memorial da Balaiada, no Borro do Alecrim, com a Messa Helene, que é a diretora lá do Memorial da Balaiada. Muito obrigado a você que já adquiriu e você que ainda não adquiriu, peça o seu. Apenas R$ 30,00, preço promocional. Adquira o seu livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé.